Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você sabe o que são portadores de cargas majoritárias e minoritárias? Nesse tutorial eu vou mostrar de forma bem simples o que são os portadores de cargas majoritárias e minoritárias em um semicondutor. Vamos lá? Eu gosto muito de fazer analogias com a eletrônica. Por exemplo, diga o que é uma resistência e faça uma analogia. Uma resistência é um material que resiste à passagem da corrente elétrica. Gosto muito da palavra resiste. Afinal, quem resiste tem resistência. Faça uma analogia. Muitos comparam a resistência a um cano entupido. A imagem da figura é muito popular na internet. Ou ainda, a uma torneira. O bom dessa analogia é que você pode associar a resistência a valores. Mais aberta, menor resistência à passagem da corrente d'água. Veja, corrente d'água também é uma analogia. Faça uma analogia com um condutor. Um condutor conduz perfeitamente a água. É um cano ou um tubo. A caixa d'água, o cano e a torneira já é uma analogia com um circuito elétrico. Você saberia dizer onde está a bateria nessa analogia? Isso mesmo. Está lá em cima da caixa d'água. Será que alguém viu a bateria lá? Se você não viu, você precisa ter mais atenção. Brincadeirinha! Nessa analogia, a caixa d'água é a bateria. E se você voltou o vídeo lá para o início para ver se tinha bateria lá em cima, já vou avisando. Não tinha! Foi uma trollagem do professor. Então, fazer analogia para ensinar eletrônica é muito útil e divertido. Eu vou usar a analogia para mostrar o que são portadores de cargas majoritárias e portadores de cargas minoritárias, usando uma bacia e um barquinho. Será possível isso? Todo mundo está careca de saber que o cristal semicondutor, o silício puro, nas condições normais de temperatura e pressão, não é um bom condutor. Ou melhor, não é um condutor confiável. É como uma bacia sem água. O barquinho não pode navegar. Isso porque, no seu estado normal, o semicondutor não tem cargas elétricas. Assim, alguém teve a ideia de injetar cargas elétricas dentro do cristal semicondutor? No cristal semicondutor tipo N, são injetadas cargas elétricas negativas. Isso é, elétrons livres. No cristal tipo P, foram injetadas cargas positivas, que não são prótons, são, na verdade, átomos com falta de elétrons. Por isso, são positivas. Esses átomos com falta de elétrons são chamados de lacunas. Essas são as nossas cargas positivas. Um cristal com cargas elétricas passa a ser um bom condutor elétrico. Resistência zero, bem, quase zero. Na nossa analogia, equivale a encher a bacia d'água, injetar água na bacia. Agora, vamos supor que você queira movimentar um barquinho dentro desse cristal, de forma que ele passe pelo cristal e saia do outro lado. O cristal é a bacia na nossa analogia. Eu vou, na verdade, simular a passagem da corrente elétrica pelo cristal tipo N. Equivale a passagem da corrente de base no emissor do transistor NPN. Uma forma de mover o barquinho é empurrando o ar na água. Vou usar uma bombinha de aquário para isso. Ao ligar a bomba, o ar é empurrado para dentro da água na bacia, agitando a água, criando ondas que empurram o barquinho. Isso equivale a dizer que eu estou trazendo cargas elétricas externas, o ar, para empurrar o barquinho. Cargas de um tipo diferente das cargas do cristal, a água. As cargas que foram injetadas no cristal são a maioria. É a água na analogia. Elas servem de base para o barquinho flutuar. Por isso, elas são chamadas de portadores de cargas majoritárias. Quando eu empurro o ar na bacia com água, esse ar desloca o barquinho, mas o ar é minoria em relação à água. Por isso, esse ar é chamado de portadores de cargas minoritárias. Essa forma de empurrar o barquinho funciona bem. O barquinho realmente vai sair do outro lado da bacia. Mas, antes de sair, o ar teve que perder um tempo para se misturar com a água. Para empurrar esse barquinho, o ar criou uma agitação imensa na bacia. E, depois do barquinho sair, a agitação ainda continua por um bom tempo, até que todo o ar saia da água. E tudo fique calmo novamente. No cristal tipo N, os portadores de cargas majoritárias são as cargas negativas. A agitação acontece quando as cargas externas, os portadores de cargas minoritárias, são introduzidas no cristal. Toda essa agitação ainda continuam um bom tempo depois da corrente desligada, até que tudo volte a ficar calmo novamente. Exatamente como na analogia do barquinho. Viu como uma analogia simples pode ajudar a entender um fenômeno complexo? E qual o problema disso? Toda essa agitação das cargas é energia perdida. O transistor vai transformar essa agitação em calor. Então, em um circuito de chaveamento, depois que eu desligo o transistor, eu preciso esperar um pouco para que a agitação causada pelos portadores de cargas minoritárias descesse, até que tudo fique calmo novamente. A agitação esquenta o seu transistor e diminui a frequência do chaveamento, já que é preciso esperar um tempo para as cargas se acalmarem. Mas, existe uma outra forma de empurrar o barquinho. Sem usar o ar para empurrar, é só inclinar um pouco a bacia. E pronto! A água da própria bacia movimenta o barquinho. Nesse caso, a agitação é mínima. Quem empurrou o barquinho foram os portadores de cargas majoritárias. E o barquinho sai tranquilamente do outro lado, sem deixar a agitação para trás. Rápido, lépido e rasteiro. Mas como inclinar um cristal? Simples! Aplicando uma diferença de potencial nas suas extremidades. É isso que acontece no MOSFET. Quando você polariza o gate, essa polarização inclina o MOSFET. Um lado sobe o potencial. E as cargas fluem. Mais rápido e com menor agitação. Não esquenta quase nada. E quando desliga, tudo volta à calmaria, sem perda de tempo. Por isso, se você comparar dois transistores de potência, um MOSFET e outro de junção de mesmo tamanho, o transistor MOSFET trabalha com correntes maiores, suporta maiores potências, esquenta menos se a mesma corrente for aplicada aos dois transistores. E como a agitação é menor no MOSFET, a frequência máxima de operação é maior do que a frequência máxima do transistor de junção. Existem MOSFETs para operarem na frequência ao redor de 1 MHz, enquanto os transistores de junção chegam ao redor de 100 kHz. Você viu nesse tutorial como os portadores de cargas majoritárias e portadores de cargas minoritárias interferem na condução de um semicondutor. Tudo explicado de forma simples, usando a analogia. Afinal, a eletrônica é divertida? Divirta-se! Até o próximo tutorial! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like! E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí E aí